É, família, infelizmente as coisas mudaram, né, por aqui. Mais um ano que a gente vai perder, vai perder escola, a Isadora não vai aprender. Infelizmente, né, as coisas nos pegam às vezes de surpresa. Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. Gente, é esse mesmo título do vídeo. Antes de dar a notícia à Isadora, porque ela ainda não sabe, não sei como que ela vai reagir, a gente vai contar tudo pra vocês, porque que a gente tomou essa decisão, tá? Não nos julguem antes de discutarem tudo. E é isso, gente, então deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com alguém, porque um dia seremos 10 milhões de inscritos deste canal. E, gente, sério, as coisas mudaram aqui nessa última semana em Santa Catarina. Aqui, no Brasil, né? É, mas Santa Catarina é o foco, vocês podem pesquisar. Santa Catarina virou o novo foco do Covid. E tá bem sinistro, né, Fabinho? Tá bem, tá complicado. Tá complicado, as UTIs estão lotadas. É, os casos nas escolas estão, assim, demais. Tem muito aluno com Covid e muito professor também. E, gente, a gente decidiu que não é o momento, as escolas não pararam, tá? Apesar que os professores já estão pedindo greve, porque eles não estão se sentindo seguros na sala de aula. E eu super concordo que esse não foi o melhor momento pra as aulas voltarem. Ai, vai ser muito triste contar isso pra Zadora, porque, tipo, ela tá bem empolgada. Ela acabou de perguntar que dia que é a aula, porque ela tava naquele sistema. Porque é, tipo, assim, tá A, B e C, né? É. Tipo, cada uma semana, ou seja, uma semana... E na semana que ela pegou, ela foi o quê? Quinta e sexta. Quinta e sexta só, entendeu? Porque as aulas começaram quinta e ela foi quinta e sexta. Mas isso foi muito bom, eu acho que nada acontece por acaso. Talvez se ela tivesse ido a semana inteira, né? O número, o contágio tá muito alto, né? Eu morro de medo. O Fabinho não leva tão a sério, ele não se apavora tanto, né, Fabinho? É, pra não deixar balão psicológico, na verdade. Mas o cara tem que estar atento a tudo, né? É, ela tá na sala, a gente vai lá contar pra ela. A Flávia tá dormindo, mas o que a gente decidiu, o Flávio aceita. A Flávia também não é fã de escola. Mas ela é super fã de escola, gente. Então a gente vai lá dar notícia pra ela. E é isso, família. Bora lá? Bora. Fabinho, de 1 a 10, quanto que tu acha que ela vai ficar braba? Sim, meu, ano tudo parado, ano passado. Gente, o ano... Ela tava bem ocupada, material e tal, acho que ela vai ficar a 10. Vai ficar a 10, né? Eu também acho, gente. Porque, poxa, foi o ano perdido, ano passado. Todo mundo perdeu o ano. Esse ano ela tava toda animada, material escolar, uniforme. É, mas assim, também teve as aulas online e tal. Pelo menos deu pra recuperar alguma coisinha. É, deu pra recuperar alguma coisa. Resumindo, vai ser mais um ano que eles vão passar de ano sem aprender nada, né? E ele tem uma tica aqui, ó. Que ele deixa tudo as mangas pra fora do guarda-roupa. Gente, isso aqui me dá uma agonia. Que vocês não têm noção. Ele já ficou lá na sala pra contar pra Isadora. Gente, isso aqui é uma meia cirúrgica da minha cirurgia que eu comprei hoje. E vai ter vídeo contando pra vocês sobre a cirurgia, tá? E é isso, né, Fabinho? Vamos lá. Gente, como é que é? Dá oi pro vídeo primeiro. Gente, ela já abre o vídeo dizendo que vai comer. Gente, essa garota come num grau que vocês não têm noção. Ela come num grau. Gente, ela come muito, tipo, Deus o guardo, né? Sinal que tá saudável. Mas, cara, assim, ela come. Mas que eu. Mais do que o Fabinho. Não, mais do que o pai, não. Meu Deus. Gente, ela pensa em comida o tempo todo. O que você mais ama fazer na vida? Comer. Comer, cara. A garota pegou a minha síndrome. Depois que eu fiz dieta e emagreci, a garota come. Gente, ai, fude todo dia de noite. Mas sério, a gente tem... Todo dia não. A gente tem uma notícia pra te dar. Que não vai ser muito agradável. Chega pra cá, Fabinho, que tá aparecendo só o teu nariz e a tua boca na água. O que mais do que isso? É o suficiente? A gente quer te contar que eu sei que tu tava bem feliz em ir pra escola. E que tu tá cheia de planos e perguntando quando que tu vai voltar pra escola. Larga o celular que a gente tá conversando uma coisa séria pra precisar prevenção. Tu não vai mais pra escola esse ano. É sério, não é trollagem. Podemos dizer assim, é dizer... Enquanto isso não acabar... As coisas não normalizarem, não dá pra ir pro colégio. Gente, enquanto não acabar, tu não vai mais pra... Não, é sério. Ela me olhou como se fosse trollagem, não é? Vamos deixar claro assim que a gente vai estar em contato com o colégio. Pelo menos manter o online, né? Eu quero que ela estude online, ela não vai parar. Não, ela tem que estudar pra preferencial. Não, não tem como... Ela quer ir preferencial. É... Presencial. É presencial. Não, gente, assim, ó. Eu espero que vocês nos entendam. Não tem como ela ir pra escola. Ah, não, mãe. Vamos pra escola assim. Não, não. Ela falou nada pra encerrar. Não tem como, tá? Não tem como. Até porque, assim, nós acreditamos na tua situação, assim, que é capaz de uma, duas semanas e depois parar. Então, mas vale já se precaver, né? Então, a gente já vai se prevenir antes, né? A gente tem que tomar cuidado. Quem puder, fique em casa nesse momento. Principalmente Santa... Quem mora em Santa Catarina... É sério, Isadora. Quem mora em Santa Catarina, gente, sabe? Gente, entrou um negócio no meu olho aqui. É eu, ela. A garota fica... A garota fica... Ela é bipolar. Ela não sabe se ela fica triste, se ela ri, se ela tá gargalhada. Não, Isadora. Não lembra nada a ser. Pai, gente, eu vou explicar pra ela que é sério. Gente, a gente já explicou pra ela que não vai pra escola porque, tipo, tá muito perigoso. Mas na escola ninguém tira a máscara. Não. Mas, gente, eles se tocam, eles falam... É muito aglomero. E criança sempre fica desatenta. Sempre. Abaixa aqui, bota a mão na boca e tal. Ela vai dizer que tu fica o tempo todo de máscara com as tuas amigas. Não. Então, gente, então é muito perigoso, entendeu? Entendeu? Então, assim, ela não vai. Não vai mesmo. Claro, cuida do seu, né? Não vai cuidar dos nossos. Lara já não tá indo. Então, assim, a gente tá cuidando da nossa família, né? Tipo assim, a gente prefere até que eles perguem um ano, mas a gente vai cuidar da saúde deles. Mas que a gente fique protegido, entendeu? Porque a saúde é em primeiro lugar, eu acho, né? Até porque a Vanessa já é pouca idosa e tal, não dá pra correr o risco, né? Ai, gente, ó, não vou nem falar a idade dele, tá? Vou nem falar. Porque tá velhinha, pessoa. Tá velhinha, tá gaga, tá mal-humorado. E, gente... Como o meu mal-humorado é pouco, gente, ele tá... Eu achei que ela fosse ficar mais triste, cara. Não, porque, tipo assim, na escola, a gente... O professor, eles não falam nada. Tipo assim, se eles falam, não é, tipo assim, só um textinho desse tamanho, assim, ó. Então não vale ir pra escola, entendeu? Não vale a pena ir pra escola pra pegar um textinho e se expor ao vírus ainda, né? E oramos pra Deus que vai dar tudo certo. Que der tudo certo. Porque essa semana, gente, foi bem tenso. Bem tenso mesmo. O pessoal deve estar acompanhando. Sabe, o pessoal deve estar acompanhando na TV, né? Santa Catarina virou o foco mesmo. Tipo, Santa Catarina tá como se fosse Itália. Quem lembra da situação de Itália? Então, assim, ó, pesquisem aí. Vai estar passando algumas notícias pra vocês aqui. E tá demais, entendeu? Tá demais. Tá preocupante. Tá preocupante. Então a gente tem que se resguardar. Eu não sei se ela ficou triste ou não. Não, agora é capaz de ela dizer que sim, mas não... No fundo ela não tá triste, gente. No fundo. Mas é triste, gente. Assim, muitos de vocês devem estar tristes, né? Porque é mais um ano que a Isadora vai perder. Eu gostava quando... Agora, agora fala. Nada. Tô ficando olhando e falando, agora fala. Fala. Não, eu só tô assim, porque eu não vou mais estudar. Eu sei que vocês já perderam, né? Um ano aí, o ano passado inteiro. Muitos passaram sem aprender nada. A Isadora passou, mas não aprendeu nada, gente. Gente, eu não sei o que essa garota tem, sério. Eu não sei. Eu acho que ela tá muito feliz que não vai estudar. É verdade. Eu acho que ela... Vocês entenderam? Ela tá muito feliz. Nós achávamos que ela ia ficar triste. Eu achei que ela fosse ficar triste, mas... É um sinal que quebrou a unha. É um sinal que mais um ano ela não vai aprender, gente. Porque assim, em casa, ela não... Na sala de aula, ela já não aprende. É difícil. Entendeu? Na casa, como é que é a situação? Não, não é que eu não aprendo. Isso com os berros e umas sentadas. É verdade, pai. Meu Deus, berros e sentadas, gente. Ao mesmo tempo. Tá bem, tá pega, Isa. Gente, é brincadeira? Gente, tu fala um negócio desse, as pessoas vão achar que é verdade. Daqui a pouco vai todo mundo... Aí eles cortam a parte e vão, tipo, só botar... Chinelada vacarada, chinelada vacarada. É isso. A gente queria contar pra vocês que vocês fazem parte de tudo isso aqui. Sempre. A Isadora quer falar alguma coisa? Quero. Fala. Eu não vou pra escola. Gente, não tô acreditando, cara. Vai entender. Vai entender, né? Eu achei que ela fosse ficar super triste. O que quer dizer, o que caracteriza que ela não estava indo pra escola pra estudar, Fabinho. Não, eu estava indo pra estudar, porque... Ela estava indo pra escola? É que, assim, minha turma, tipo assim, o professor faz uma pergunta e a gente chega tudo assim, ó. Ninguém fala completamente nada. Porque o pessoal não tá engrenado, entendeu? Muito tempo parado e tem que dar uma engrenada. E se a gente fala, a gente chega com vergonha de faladente, ela diz que assim, ó, é, esquece. Esquece, esquece. Então daí, então, esqueçam também, um monte de baboseira que a Isadora tá falando, esqueçam. Sério, gente, a Isadora cagou para a notícia. Ela não deu a mínima atenção para a notícia, não, sério. Bota aqui, não, bota aqui. Fale a verdade. Bota a câmera aqui. Olha, gente, eu só... Ela riu o tempo todo na notícia, a gente não tá falando de nada engraçado, não é legal. Eu não fiquei triste, porque, tipo assim, eu não tava estudando, porque não dava pra entender nada, o professor falava, a gente não falava nada, a gente não... Não, mas dependente disso, a gente tá falando que não vai mais estudar esse ano, uma coisa não tá relacionada com a outra. A outra, entendeu? É, tipo assim, eu também vou ficar triste porque eu queria encontrar minha amiga, porque é que a gente não tem... Ah, então, ela... É, por causa das amigas, não por causa da escola, né? O professor acha que eu sou um faraúdo. É verdade. Aí, ela foi verdadeira agora. E por que eu tava saindo de casa, porque eu não... A gente mora em apartamento, então, assim, a gente não pode frequentar as áreas comuns, apartamentos, por causa... A gente nunca conseguiu frequentar a piscina, gente. A gente, no final do ano, vai sair do apartamento e, provavelmente, a gente... A gente não vai ter utilizado nenhuma área comum que a gente paga. É, acabou, já chegou o inverno também. Entendeu, gente? A gente não usa o fluido de nada, a gente vive preso no apartamento. Se parar tudo isso, pode estar no pico do inverno. Eu vou lá dar um pico. Ah! Gente, o vídeo foi esse, tá? Eu fiquei muito triste com a reação da Isadora real mesmo, porque ela não levou a sério. Não, agora nós vamos explicar. Eu não levei a sério porque, olha aqui, gente. Vocês também... Eu prefiro aula preferencial... Presencial. Presencial. Do que online, porque... Eu falei errado, não falei errado, pai. Tá, porque, tipo assim... Isso é porque ela estuda mais isso. Na aula online, eu não consigo fazer completamente nada. E na aula que a mãe falou aí... Não faz, é porque não presta atenção. O que que acontece? Independente da presencial da online, se o pessoal dá o melhor e prestar atenção, vai prender ele tanto quanto. Verdade. Eu não acho. Gente, a gente vai finalizar o vídeo por aqui. A gente ama muito vocês. Infelizmente, isso vai acontecer. A gente veio compartilhar. Um beijo. Amanhã tem vídeo e... Valeu, família!